Duro, 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 duro Joby, Joby Es, es, o mesmo, o mesmo foi exonerado Exonerado João Lourenço, João Lourenço não está a brincar João Lourenço está a pegar pesado Joby, Capapinha Es, Joby, Capapinha Es, porque Caio foi exonerado Es ministro do Kwanza Sul Joby, Capapinha, exonerado João, João, João 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 Lourenço exonera Joby, Capapinha E João Lourenço não dá muitos detalhes do porquê o mesmo decidiu exonerar Joby, Capapinha João Lourenço exonera Joby, Capapinha e deixa um silêncio Mas como assim? O que é que se passou? Meu irmão, presta bastante atenção nesse vídeo Presta atenção Como vocês prestaram atenção? A população de Kwanza Sul fez uma, uma festa Ficaram felizes pela exoneração de Joby, Capapinha Se chegaste até aqui e não deixaste o teu like Deixa o teu like Deixa, deixa, deixa o teu like Partilha, deixa a tua opinião nos comentários Subscreva e estamos juntos Estamos mesmo juntos Tchau Tchau Obrigado.